Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para dispositivos móveis. Na aula de hoje vamos começar a dar uma olhada em imagens, vamos trabalhar um pouquinho com imagens aí, para a gente poder criar, começar a carregar, manipular, trocar imagens, fazer algumas coisas com imagens aí. Então vamos lá para a nossa Android Studio, vamos criar um novo projeto, Create New Project. Bom, Empty Activity, já estamos acostumados, o nome da nossa aplicação eu vou chamar de Album Acme, Album Acme e é só dar um Finish, deixa ele criar aqui para nós. É bem simples esse primeiro exercício nosso, pessoal. Bom, vamos lá, vamos para o nosso Active Man aqui. Deixa ele criar aí para nós. Ele só reconhecer ali o SBAzinho aqui do dia de crescimento, vamos lá de crescimento já. Então aqui o Constraint Layout eu vou mudar para linear layout. C Centre Natashaarram vai debatizar ali, vamos nos dar flash. E aí ele vai mudar lá embaixo. Aqui a gente vai adicionar o Android, Android Orientation vai ser um Vertical e um Android Laboratório. Margem igual a 8.pixels. Opa, 8.pixels. Muito bem. Então aqui se a gente acertar o nosso tamanho, né? Aqui eu vou apagar esse Constraint aqui, que é do Constraint Layout, tá? Nossa, que a gente não usa. Na verdade, eu vou começar com outro objeto aqui, ó. Eu vou começar direto, tá? Objeto que a gente não trabalhou ainda, que vai ser o Image View. Image View, tá? Então, a largura total e a altura só o tamanho da foto. Eu vou colocar aqui o Android ID, tá? Android ID, arroba mais ID. E MG foto, imagem foto, tá? E o Android... Android... Opa, perdão. Android SRC. Bom, o que que acontece com o Android SRC, pessoal? É o search. A gente falou já há algum tempo atrás, tá? Então aqui é o Drawable, tá? Então esse Excel Launcher aqui, tá? Background e foreground, é o XML. Na verdade, isso aqui é o XML, que corresponde, tá? Ao bonequinho do Android, ó. Então, a gente tem uma série de ícones, tá? Customizados, tá? Nós temos uma série de ícones customizados. E o pessoal da Google transformou isso em XML. Então isso é um XML, ó. Pra você entender esses fios, essas coordenadas aqui, você consegue customizar esse cara. Ele tem uma pancada... Por que que foi feito em XML? Pra ficar mais leve. Tá? Pra ficar mais leve do que carregar uma imagem. Então, existe uma pancada de ícones. A gente pode criar aqui, ó. New, tá? Image, ASET. Tá? E aqui, ó. Eu tenho aqui os ícones que ele já carregou, mas eu posso criar outros ícones, tá? Eu posso ir aqui, por exemplo, no Playpart, ó. Tá? E procurar Playpart. Tá? Ele tá carregando aqui, ó. Então tá aqui, ó. Todos esses caras aqui, ó. São ícones que você pode usar dentro da sua aplicação. Tá? Basta você selecionar, adicionar, tá? E eles vão ser XML. Todos esses caras aqui estão em XML. Se você tiver a mãe de desenhar aquilo ali, eu não tenho, tá? Você até pode criar os seus ícones em XML também. Basta você entender aqueles desenhos lá, os coordenados, como fazer. Dá pra você criar seus próprios ícones customizados. Provavelmente deve ter bancos aí de imagens adicionais no formato XML que você pode estar trabalhando, tá? Bom. Aqui, então, onde eu entrei? Botão direito no Draw Label, New Image Asset. E aí, eu pego o Playpart aqui. Botão no Playpart, eu consigo carregar novos desenhos, tá? Novos desenhos. Tudo vai depender do que você deseja. Aí, você tem lá os vários formatos, ó, que ele pode ajustar. Você pode colocar tamanhos. Você pode redimensionar o tamanho da imagem. Aí, vai depender do que tem um certo limite, tá? Você dá um crininho pra cortar, ó. Yes ou no. Eu posso redimensionar o tamanho, mudar o tamanho, conforme o que eu desejo aqui. Tá? Um pouquinho lento aqui o retorno que ele dá pra mim. Então, olha só. Eu vou poder criar. Porém, eu também posso. E isso tá dentro de Back, Drawable, né? Então, se eu pegar aqui, ó. Explorer. Aqui, no meu caso, eu tô no 14. Apec, Mobile. Album, Acme, tá? Então, app, src, man, resource, drawable, olha só. Aqui, aquele nosso imagem, tá? Aqui, aquela nossa imagem. Eu posso estar adicionando, posso estar adicionando por lá. Mas, quando eu quero adicionar várias, é mais fácil você selecionar, copiar e colar. Então, eu já ia deixar copiado aqui, ó. Eu já copiei duas imagens. IMG1 e IMG2. Pessoal, tome cuidado aqui, quando você tá jogando imagens. Tem um detalhe. O nome do arquivo deve começar com uma letra minúscula, tá? Se começar com um número ou um carácter especial, ele não vai reconhecer, tá? Deve ser um nome, uma letra minúscula. E nomes muito complexos também, pessoal. Com cedilha, com espaço, com carácter especial. Não é recomendado. Se você tiver uma imagem aí com um nome muito Psychophiller, muito doido o nome, modifica ela. Foto 1, foto 2, né? Deixa tranquilinha. Ele renomeia ela, só lembrando que começa com uma letra minúscula, tá? Então, aqui, ó. Eu já coloquei essas duas imagens minhas aqui. Eu só copiei e colei dentro da nossa pastinha Drawable. Então, o nome do meu aplicativo. App, SRC, Man, Rast, Research, Drawable. Se a gente olhar lá no nosso Android, ó. Ela já até carregou aqui pra mim, né? Já até voltou ali pra mim. Elas estão aqui já, ó. Image 1 e Image 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou falar que em Drawable, eu quero carregar a imagem 1. Olha só, já até reconheceu agora pra nós, ó. De Drawable, eu quero carregar minha primeira imagem. Tá? Então, quando minha aplicação abrir, ele vai ter lá esse MG Photo 1 e MG 1. Muito bem. Olha só. Então, Text View. Wrap, Wrap, não tem problema. Eu vou aqui colocar aqui, sei lá, Photo 1. Photo 1. Tá? Photo 1. Né? É... Vou colocar aqui. Deixa eu ficar mais bonitinho. Em vez de Wrap, eu vou colocar. Match aqui, pra ocupar toda a minha lateral. Eu vou colocar aqui Android Text Alignment Center, pra ficar centralizadinho, pra ficar bonitinho, né? E eu vou dar um nome pra esse meu cara. Android ID, arroba mais ID, tá? É... TXT Photo. Por que que a gente tá dando um nome aqui agora no Text View? Aqui eu vou carregar uma primeira foto. Vai ter um nome. Eu vou querer trocar depois essa foto, tá? Eu vou... Tô usando duas imagens ali, não adiante pra imaginar. E vou trocar o nome da foto. Button. Match. Wrap e Match. Android. Margem. 5.pixels, pra dar aquela quebradinha. Android Text. Aqui vai ser ver, foto 1. Android ID. BTN foto 1. Muito bem. Só isso. Primeiro botão. Segundo botão, ver foto 2, né? Já dá pra imaginar. Match. Android Margem. 5.pixels. Android Text. Ver, opa, ver foto 2. Android. ID, perdão. ID. BTN foto 2. Tá? BTN foto 2. Isso. Muito bem. Só isso. Só isso. Somente isso aqui, o nosso ver, ficou feito, ver, né? Exibir. Exibir. Fica mais bonito assim. Exibir. Ver, foto. Perfeição. Exibir, foto. Não se dá pra uma bonitinha. Muito bem. Então aqui, olha só. A gente só montou o nosso layout. É esse bem simples mesmo. Vamos agora pro nosso Java. É bem simples também. Então, a primeira coisa, a gente tem que relacionar os nossos objetos, né? Então, o nosso ImageView, ImageView, IMG, foto. Tá? O nosso TextView, que é o nosso TXT, foto. E os nossos dois buttons. Button. Btn, foto 1. E btn, foto 2. Legal. Muito bem. Vamos relacionar o idget Java com o idget XML. IMG, foto. Recebe o casting de ImageView. ImageView. FindView.id. Research.id.img, foto. Tá? O nosso TextView. TXT, foto. Recebe o casting de TextView. FindView.id. Research.id. TXT, foto. Tá? E os dois botões. Btn, foto 1. Recebe o casting de Button. FindView.id. Research.id. Btn, foto 1. E btn, foto 2. Recebe o CastView.id.btn, foto 2. Eu vi aqui. Muito bem. Então, simplesmente, aqui a gente colocou... A gente link editou o nosso idget XML, o Java com o nosso idget Java. Muito bem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Muito simples. O clique de um botão, e um botão mostra a sua foto correspondente. O clique no botão 1, mostra a foto 1. O clique no botão 2, mostra a foto 2. Simples assim. Então, vamos lá. Foto 1. Set onClickList.id. NewView onClickList.id. Vamos criar o nosso evento. Vamos mudar o rótulo. TXT, foto 1. TXT, foto. SetText. Aqui vai ser o foto 1. Ah, já está aparecendo, Alexandre, foto 1. Como é, foto 1 é? Mas eu tenho colocado 2, né? img.foto.7imageresource.r.drawable.img. Acabou. Olha que simples. 7imageresource. Setar a fonte. O recurso da fonte. O recurso da imagem. E eu carrego a imagem que está aqui no meu drawable. Ela tem que estar lá, lógico. Olha aí. Btn, foto 2. Set onClickListener. NewView onClickListener. TXT, foto. SetText. Foto 2. img.foto. SetImageresource.r. insert.drawable.img2. Tá? img2. Vamos lá. Estamos lá. Foto 1, foto 2. Muito bem. Está feito. Está feito, pessoal. Vamos rodar esse nosso amiguinho. Primeira vez a gente sabe que ele demora um pouquinho, né? Tá. Opa! Olha lá. Sai aqui o botão, ó. Tô chato aqui, ó. Rê o botão aqui, ó. O botão eu coloquei invertido aqui, ó. Match. Match. E wrap. Match. E wrap. Vamos recarregá-lo. Terminente. E aqui, foto do Sheik quando ele jogava no Corinthians. Olha lá. Foto 1. Foto 2. A gente troca aqui, olha lá. Foto 1, trocando rótulo. Foto 2, trocando rótulo. Muito bem, pessoal. Está aí. Muito fácil a gente trabalhar com imagens, trabalhar com imagens nessa nossa primeira versão. Tá bom, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, segue no canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.